O! 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 Muito bem, boa tarde Campus Party! E você que tá aí fora do palco principal, ainda não se tocou porque essa galera toda tá aqui no palco principal, eu vou dizer que a gente tem um grupo fenomenal dos filhos da internet. O que acontece? A gente sabe, a Campus Party já trouxe várias vezes aqui, já tivemos presentes aqui no evento, mesmo nesse ano e anos anteriores, o que a gente tem chamado como os pais da internet. Os pais da internet são aqueles caras que ajudaram a criar a internet, ajudaram a montar esse ambiente todo. E aqui nós vamos ter um painel excepcional com o que a gente chama dos filhos da internet. Quem são os filhos da internet? São vários, né, e vocês, muitos de vocês aqui também somos todos filhos da internet, pessoas que cresceram e criaram suas profissões, foram reconhecidas pelo seu trabalho na internet, tá certo? Então, eu vou começar a chamar aqui, né, assumindo que o pessoal esteja todo mundo preparado ali, eu queria uma salva de palmas bem grande, tá certo? Primeiro, primeiro, para o PC Siqueira. Vamos lá, PC. Ele esqueceu de vir, vamos lá, PC. Já vai fazendo fila aí, pessoal, se não eu não ajudo. Vai lá, PC Siqueira, vamos lá. Eu não preciso te apresentar, né? Tudo bom, PC Siqueira? Como é que vai? Então, beleza. Bem, pessoal, vocês sabem, PC Siqueira é dono do blog, mas, poxa vida, tá certo? É isso aí? Então, próximo aqui da nossa lista... Ah, já subiu todo mundo aqui. Não, tá certo? Na minha lista aqui, o Maurício Cid, dono do blog, não salvo. Tá certo? Agora, a Rosana Herman. Tá certo? Dona do blog, querido leitor. O Rodrigo Fernandes, dono do blog, Jacaré Banguela. Tá certo? E aí, PC Siqueira. Opa, PC Siqueira não, Rafinha Basso, desculpa. Tá certo? E, pra coordenar esse debate, tá certo? Nós temos aqui a Bia Granja, tá certo? Muito obrigado, Bia. Aí, galera. Vamos, Rafinha, como é que vai? Aí, pessoal. Uma salva de palmas pra todos os nossos panelistas aqui, por favor. Vamos lá, vamos lá. Fala, galera. Tem microfone na plateia, Rolando? Não. Tá, vou fazer um esquema, talvez não seja tão bom. Bem, Bia, você tem um trabalho dificílimo de coordenar essa tropa aqui. Dificílimo nada, vai ser fácil. Então, divirta-se. Obrigada. Deixa eu roubar o microfone. Mas tem uma mocinha bonita que pode passar, sim. Porque, assim, galera, eu vou... A gente tá aqui com pessoas queridas, amadas, os filhos da internet. Só que a gente já esteve várias vezes em eventos juntos. Então, eu não sei muito mais o que perguntar pra eles. Então, eu pensei em fazer uma coisa mais interativa. De vocês fazerem perguntas pra eles. Quem tem pergunta pra essa galera? Então, a gente podia organizar uma filhinha. Dani, Bruno, o que vocês acham? Bruno, o que você acha? Bruno. Você não chama Bruno? O que você acha da gente organizar uma fila e deixar um microfone pra galera que quiser fazer pergunta? Então, uma fila talvez seja meio confuso, não é não? O que você acha? A gente passar o microfone pra cada um? Então, joga o microfone na plateia. É. E vamos começar. Uma fila, senão o pessoal não vai conseguir levantar. Pessoal, nós temos aqui... Nós vamos passar o microfone aqui, tá certo? Levanta a mão quem quiser falar e o pessoal vai passar o microfone pra você. Então, bom, galera. Eu sou a Bia Granja, eu sou curadora da área de social media, ali atrás. E também do YouPix, como evento de cultura de internet. E também do Social Media Week. E sou aqui hoje para mediar este edificante debate com os filhos da internet. Eu tô muito empolgada. E eu acho que esse debate é especialmente importante, porque ele meio que representa uma mega virada pro que é a Campus Party. A gente tem os pais da internet, acho que durante muito tempo, historicamente, eles foram caras técnicos. Tipo, o cara inventou o HTTP, ele inventou o IP. Tipo, eram funções bem técnicas e... Eu acho que agora os filhos da internet, eles estão criando uma cultura nova. Então, antes a gente tinha tecnólogos, agora a gente tem, tipo, comunicólogos que estão gestando essa cultura, que é basicamente, ela se traduz nesse evento aqui que a gente tá, ou no YouPix, ou em outros eventos de internet. Então, eu vou começar primeiro com uma pergunta. Tipo, como vocês, como filhos da internet, contribuem pra essa cultura que é gestada na internet, que é tão marcante? Quem quer começar? Só tem um microfone? Ó o microfone aqui, ó. Então, se vocês são os filhos da internet, por quê? A gente tem um problema de microfonia aqui, né? Tá ligado? Bia, pode começar com a página do Rafinha? Porque é uma coisa muito velha. Ah, é. A Rosana deu uma ideia genial. A página do Rafinha é uma coisa muito começo de internet. Pode ser a página do Rafinha? Quem já acessou a página do Rafinha? Vocês são... Vocês não têm mais nada pra fazer da vida de vocês. Eu tenho pena de vocês. É verdade. A página do Rafinha foi um projeto que eu comecei em 99, que era um projeto que eu fazia vídeo antes dos portais e tal. A página do Rafinha era um projeto que eu comecei... Acho que eu produzi vídeo em 99, quando ainda era muito difícil fazer produção de vídeo. Eu fazia... Eu tinha uma câmera que ligava no computador por uma placa que a gente só trazia do Japão ou do Paraguai. E geralmente não funcionava. Durava... Demorava às vezes 15 minutos pra renderizar 24 frames de vídeo. Então, quando você faz um vídeo do celular, saiba que eu odeio você. Porque por tudo que eu já sofri, hoje quando eu posso postar um vídeo... Não tinha onde postar os vídeos. Era uma complicação. Mas era uma sementinha de uma coisa que era bem legal. Porque era a oportunidade... Que é uma oportunidade que, na verdade, hoje todos nós temos. De criar o nosso próprio conteúdo e não depender... Na época já era a minha oportunidade de não depender de emissoras de televisão. E era também a única oportunidade que eu tinha de produzir pra fora do Rio Grande do Sul. Eu queria sair daquelas fronteiras. Eu só podia fazer isso através da internet. Mesmo que eu bombasse no Rio Grande do Sul, eu não ia conseguir atingir outros públicos. Foi isso que começou a abrir mercados que levou no futuro pra eu ser demitido da Bandeirantes. Essa é a história breve, né? Obrigado por aplaudir a minha desgraça. É isso? Ah, tá. Ah, então. Mas eu posso pegar o gancho do Rafinha? Porque eu acessava a página do Rafinha. Eu achava que ele era uma criança, o Rafinha. Um filhinho. Então, eu vou pegar o seu gancho de demissão. Porque eu comecei a produzir na internet porque eu fui demitida também. É assim, eu fui mudando, fui tentando de tudo na vida. Nada dava certo. Aí, de repente, eu entrei na televisão. Também foi não dando certo. Só que eu peguei um atalho, assim, tipo, Ctrl F, sei lá. E eu fui parar no lugar legal. E eu tava apresentando um programa diário, ao vivo, nacional. Ganhava muito, muito bem. Ganha muito bem. É assim, nunca mais ter que fazer conta pra ver se você tem dinheiro no banco. Você sempre tem dinheiro no banco. Então, eu tava falando, nossa, eu tô com tudo. Eu tava, numa sexta-feira, eu tava com tudo. Numa segunda-feira, eu tava demitida. Desempregada, deprimida, de pijama. Fiquei cinco dias de moletom. Isso era... Tá aparecendo o pessoal aqui da Campos Parque. Ganhou aquele moletom. Cinco dias. Aí, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Isso era, tipo, 99. Eu tinha registrado um domínio, farofa.com.br. Aí, isso em 99 pra 2000, eu tava demitida. Eu falei, vou fazer um site, sei lá. Ah, tem a internet, aí outros vão fazer um site. Eu registrei um domínio. Como é que faz FTP, onde não sei o quê. Fiz um site chamado Farofa. Em três meses, assim, botando aqueles gif animados, assim, sabe? Eu botei um ratinho animado. E era uma piada tosca. Por isso que eu faço piada tosca, até hoje eu tento, né? Era um ratinho. Assim, era assim. Que cerveja que... Que foi, que foi? Quase caiu. Quase caiu? Quase foi pro YouTube. Aí, tinha uma pergunta, assim, tipo, Lá em cima. Que cerveja o ratinho toma? Aí, rola e a página. Olha que sensacional pra você. E lá embaixo. E lá embaixo, tipo, de cabeça pra baixo, Tava a resposta. Se virava o monitor, assim. Ele tomou mouse e beer. Assim, bom. Por causa disso, Me contrataram pra trabalhar numa agência. E trabalhar numa conta de cerveja. Juro. Aí, eu montei o site, quer dizer, e do nada, assim, do... Que nem ele, dos pingares da glória, voltei pra internet, pro nada e comecei. E desde então, a internet passou a ser a minha primeira opção de viver e tal. Então, contem com o acaso, né? Quer dizer, eu acho que o acaso tem uma puta função também no... O sem querer. Ou a desgraça, né? Porque a miséria é a mãe da criatividade. Eu nunca fui demitido, mas eu tinha duas advertências. Da diretoria da faculdade que eu trabalhava. Na terceira, era uma demissão por justa causa. Aí, eu achei melhor sair. Pra não ter isso na carteira de trabalho. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu não lembro a pergunta, pra falar a verdade. Fala o que você quiser, cara. Fica à vontade aí. Vai, vai, PC. Não, o... Eu acho que é o que eu vou responder, mas eu não sei se é. Eu comecei na internet... É... Não sei. Não, não. Eu criei o Não Salvo em 2008. Porque antes eu tinha um perfil no Orkut chamado C! Exclamação, The Space Cowboy. Que era um perfil que criava comunidades. Muitas comunidades. Precisamente, 1024 comunidades. No Orkut tinha 5 milhões de pessoas. E, a certo dia, o Fantástico foi fazer uma matéria sobre pedofilia. E colocou... É... Ele sentou aqui porque eu e ele, a gente curte uma criança. No meu atual momento profissional, eu prefiro ficar longe da pedofilia. Tá. O Fantástico foi fazer uma matéria sobre pedofilia, mas eu não sou pedófilo. Fica bem claro, diferente do Rafinha. É... Eu fui fazer uma matéria e, no meio dos quadros das comunidades do Orkut, como o Gordo Careca, pedófilo, vai comer seu filho, essas coisas assim, eles passaram uma comunidade minha, que era uma piada sobre o Michael Jackson. Passaram como se fosse uma comunidade de pedofilia. É... No dia seguinte, o Orkut mandou um e-mail, falando, olha, não saia do país, não delete seu perfil, porque você está sendo investigado pela Polícia Federal por pedofilia. Eu achei o máximo, né? Pô, falei, caralho, Polícia Federal me investigando, cara. Mas passou mais uma semana, deletaram o meu perfil e quando deletam o perfil de um pedófilo, não sei. Quando deletam o perfil de alguém que tem várias comunidades, qualquer um que chegar na comunidade, pode pegar a comunidade para ela. Então, mil e vinte e quatro comunidades, cinco milhões de pessoas, começou todo mundo a tentar pegar a comunidade para todo mundo, mudar o nome para eu, amo RBD, coisas do tipo. Aí eu criei o blog em seguida, 2008, Não Salvo, e hoje, quem conhece o Não Salvo aqui, só para ter uma ideia? Maravilha, hein? Chupa jacaré, hein? Valeu, valeu, valeu. Eu, eu tenho que falar agora, como é que... PC, Bia, é a vez do PC falar, ele não quer... Tia, ele não quer falar. Oi? Ah, eu tenho só uma questão de ordem aqui, tem meninas na plateia, muitas meninas na plateia. Então, meninas, eu queria ao mesmo tempo dar uma dica e fazer uma pergunta, dois segundos. Tem uma técnica para não aparecer celulite quando você cruza a perna, que você nunca põe carne com carne, assim que aparece celulite. Você põe meio osso com osso e apoia assim e não aparece. Eu queria saber se está funcionando? Não, né? Se você bota carne com carne, você bota carne com carne, se você põe a perna muito para cá, amassa e faz buraquinho. Mas qual osso? Eu queria deixar só passar essa técnica. Qual osso? Eu não entendi. Se você põe carne com carne e as carnes se amassam, aparece celulite porque faz buraquinho. Então, você apoia no osso do joelho. Apoia a batata da perna no osso do joelho. Ah, sim, é isso. Você põe a batatinha no osso do joelho, assim, e aí não amassa carne com carne. Esse é o segredo para cruzar as pernas sem celulite em fotos. Eu não sei se eu fui de alguma valia, mas eu gostaria de passar essa experiência. É isso. Bom, eu estou usando a técnica também de usar calça. Mas para quem não sabe, a minha perna está metade depilada. Está vendo aqui? Para que isso? Agora ela aqui. Porque eu quis, cara. Está certo. Na vida, isso é o mais importante, fazer o que quer. Tem que fazer o que quer. Eu acordei e falei, mano, vou... PC, para de enrolar e fala, mano. Oi? Para de enrolar e fala. Responde a pergunta. Ah, qual que era a pergunta? Também ninguém... Enfim, tem pergunta da plateia. A gente pode tentar uma nova rodada, então. Tá bom. Então, eu não vou responder. Quem da plateia está com o microfone? Ali, olha. Fala, Guriano. Eu achei muito boa a qualidade desse microfone de webcam que você está usando aí. Brinco. Boa tarde. Acho que é para cá. É, assim. Problema no áudio é a minha cara, não é não? Cadê a minha cara? É comigo. Ali, olha. Estou vendo. Boa tarde. É esse gordo aqui. Está ruim isso aqui. Não sei para onde eu viro. Não, para cá, para baixo, para cima. Assim, acho que é assim. É. Eu queria perguntar para todos vocês, especialmente para o Rafinha, mas todos vocês têm essa experiência. As pessoas, como vocês são pessoas públicas na internet, as pessoas, quando leem o vlog, veem vídeo, tudo a respeito de vocês, elas se sentem muito íntimas de vocês. Vocês devem enfrentar problemas constantes com isso, assim. Tipo, a pessoa chega e acha que são super íntimas de vocês, assim. Eu queria saber como vocês lidam com esse tipo de situação e se realmente ler essas coisas revelam a parte majoritária da personalidade de vocês. Bom, posso... Eu vou começar, então. Cola muita gente para vir falar comigo, assim. Está baixo isso aqui? É isso? Caralho. Obrigado. Chefe? Alô? Alô? Opa! Aí sim, agora foi. Então, vem muita gente falar comigo, assim, e perguntar coisas da minha vida que eu nem lembro. Dá para aumentar ou não? Dá para aumentar aí o fone. Então, mas enfim. Vem gente perguntar coisas para mim e falar assim, Ah, e essa cachorra parou de coçar a bunda no canto do seu sofá? Eu falei, acho que sim. Eu nem lembrava que isso acontecia. Então, às vezes, as coisas que eu falo no meu vlog são sobre a minha vida. Não necessariamente com o cara... Eu não sei se foi o final da sua pergunta, não sei se eu entendi. Se o que eu falo é o resumo do que acontece na minha vida. De fato, não é um resumo. Eu não sei se foi essa pergunta, mas enfim. Acontecem muito mais coisas na minha vida do que eu falo ali. O problema é que as pessoas assistem aquilo e acham que a minha vida é só aquilo. Que nem eu ganhei uma puta fama de virgem, porque eu nunca falei que eu como mulher nos vídeos. Então, as coisas que eu não falo no vídeo, as pessoas assumem que é como se não acontecesse. Então, elas só acham que eu fico comprando dinossauro e jogando videogame. Eu tenho a mesma fama de virgem, mas é porque eu sou gordo e escroto. As pessoas pré-julgam que eu não como a ninguém. Apesar de ser uma verdade, as pessoas pré-julgam isso sem saber. Tem isso também, além de eu ser magrelo e vesgo. Mas enfim. E as pessoas vêm falar comigo assim, ah, isso e aquilo. Às vezes eu não lembro o que é. São coisas que eu falo no vídeo e elas estão em uma proporção muito maior. Uma coisa pequena da minha vida, uma coisa corriqueira. Quando eu falo e fica registrado ali na internet, no blog, qualquer coisa no vlog, fica para sempre. Então, as pessoas veem aquilo over and over. E eu não. Então, aquilo que aconteceu uma vez no meu quarto, corriqueiramente por acidente, acaba virando um fato importante no vídeo ali. E como o vídeo acaba sendo importante para algumas pessoas, é como se fosse uma intimidade muito maior do que até os meus amigos têm. Porque eles estavam ali e foi rápido. Para a pessoa que vê sempre, é um negócio que acontece sempre. Então, tem esse negócio. Como é que eu lido com isso? Eu acho engraçado. Não tem como você lidar com isso. Não tem nenhuma... É uma coisa que tem que parar de acontecer e nem continuar acontecendo. É algo que me preocupe. Alguém tem uma boa pergunta? Alguém tem uma boa pergunta? Na verdade é o seguinte, a internet... Para mim, eu tenho uma experiência, e a Rosana também tem a experiência da TV e da internet, que é uma relação completamente diferente. As pessoas que te conhecem através da internet se sentem realmente bem mais íntima. Eu confesso que eu me sinto muito mais orgulhoso do cara dizer, poxa, eu conheço você desde a página do Rafinha e tal, do que o cara que fala, ah, te vi na televisão mostrando a bunda, ou sei lá, eu o quê. Eu acho muito mais interessante esse link com a internet, por isso que eu sempre, absolutamente, desde muito tempo, fiz questão de manter isso. Mesmo na época da televisão, de produzir bastante, porque esse link é muito mais direto. E fez, essa construção minha profissional fez com que eu tivesse a galera junto comigo, assim, depois que tudo isso, as coisas ruins ou boas da minha profissão me proporcionaram. Me deu a possibilidade de fazer uma opção, esse link com as pessoas direto, o Twitter, o Facebook, ou os vídeos, me deu a possibilidade de absolutamente fazer o que eu quiser, porque a gente está vivendo um momento em que é muito mais importante você estar linkado com pessoas, do que ser famoso. Então, assim, não importa mais a quantidade de gente, a quantidade de pessoas que você atinge, acaba sendo mais a quantidade de pessoas que estão realmente linkadas com você. Então, assim, em nenhum momento, os seguidores pararam de crescer, nada, porque realmente existe um link muito honesto. Quando eu lanço um vídeo, tirando sarro, por exemplo, uma situação que eu vivi, ou tirando sarro da minha história, as pessoas se identificam muito mais do que vendo isso através da televisão, que é um veículo frio. A participação que a internet possibilita, a possibilidade de comentar, a possibilidade de estar com você de madrugada, a possibilidade de estar realmente ligado a você, ela é muito mais humana e muito mais quente do que aquela coisa distante da televisão. Então, é outra relação, completamente, eu acho a relação da internet muito mais interessante, muito mais viva do que a frieza da TV. A TV dá para você aquele milagre da multiplicação da imagem instantânea, né? Se você olha num prédio, não sei se você já fez, você está na janela de um prédio, está passando a novela, aí você olha os outros prédios e todas as luzes das TVs mudam junto, amarela, azul, conforme corta a cena, todas as iluminações são iguais. Então, você fala, cara, é muito louco, você está no ar, cada ponto são 80 mil famílias só na Grande São Paulo que estão replicando aquela sua imagem. Então, é, sabe, multi-homem, homem fluido e homem mola. Você é um multi-homem, assim, projetado. E aí, quando você vai na rua e a pessoa te reconhece, tipo, eu vim, entrei aqui com o PC, tira foto comigo e tal, assim, você tem que entender que ela conhece você, ela te reconhece, né? Ela te conhece de novo quando te vê ao vivo. E quando a pessoa te encontra, aquele momento para ela é único. Então, se você fala, ah, estou com pressa, não sei o que, mas é um momento. Um dia eu estava entrando ao vivo na TV, trabalhava na Band, não posso falar, trabalhava numa emissora, desculpa aí, meu amigo, e eu estava entrando ao vivo, assim, tipo, atrasado, o programa já estava no ar, rodando a vinheta, aí está ocorrendo uma mulher que entrou na emissora, me passou e falou, tira uma foto comigo, eu falei, o programa está no ar, eu preciso entrar, a vinheta já rodou, quer dizer, o que quer dizer para aquela mulher a vinheta já rodou? Tipo, nada, né? A vinheta está rodando. Ela falou, mas eu sempre quis esse momento, só para tirar uma foto, você não pode me negar isso. Eu falei, porra, ela tem razão. Dane-se o programa, entendeu? Vai entrar atrasado. Esse momento, ela esperou e vamos lá, porque é para isso que todo mundo está junto, é isso que mantém as pessoas juntas. Agora, uma coisa que tem, assim, você tem que comer comida fria. Se você, eu não sou uma pessoa famosa, mas uma pessoa muito famosa, tipo, mega famosa, só pode comer sashimi. Porque você está em um restaurante, você começa a cortar o bife, aí a mesa do lado vem, a comida sempre fica fria. E nada frio, tirando sashimi e sushi, fica bom. Então, você está comendo uma coisa quente, você sempre deve conhecer com você. Você vai numa churrascaria, não vai... Você não come aquelas coisas todas na churrascaria? Eu não... Churrascaria, especificamente, eu não tenho ido muito. O vídeo. É, mas... Quer baby bife? Conta da tua experiência em TV para a gente, Jacaré. Eu já participei de alguns programas de TV. Por exemplo, conta aí. Nunca deu audiência. Por exemplo. Você já foi no Ronivon? Já fui no Ronivon. Como é que foi, Ronivon? Cara, eu fui dar dicas de relacionamento no Ronivon. Ah, que legal. É, uma pessoa... Que legal. A pessoa conhece muito a tua história. A pessoa qualificada para dar dicas sobre relacionamento. Mas o que que te serviram de comida? Me serviram um bombom de mignon. Era um filé mignon muito bem... É legal. Como é que foi comer o mignon? Conta pra gente. Como é que foi comer o mignon? Não sei, Rafinha. Como foi fuder o mignon? Não, eu não lembro. Alô, som, som, som. Mignon depilo o braço, gente. Som, som, som. Deixa eu voltar numa coisa interessante que você falou sobre a cola, né? O que que é a coisa que une? Acho que a gente tem cinco pessoas aqui que estão intimamente ligadas ao humor na internet. Vocês acham que a cola da internet é o humor? O que une, o que atrai as pessoas? A cola? Desculpa. Vamos, vamos... Eu também não entendi. Quem tá cheirando cola aqui? Cheirando cola. Quem? Pessoal, eu não salvo. Já tô vendo manchetes. Já tô vendo as manchetes. É o Cid. Que além de tudo... Amanhã, Rafinha cheira cola. Rafinha abandona a televisão e cheira cola. Olado de pedófilo. Tô quieto aqui, mas vem me ofender. Desculpa, velho. Nossa, fuder. O primeiro cheirador de cola que me veio à cabeça. O que que é que você tá falando cola? É tipo... Não, vocês acham que o humor é a cola da internet, no sentido de que as pessoas se... Não, tá muito ruim. Essa tá... Eu vou falar longinho. Uma microfonia. Tipo, todo mundo... Eu acho que o humor não é a cola, é a vaselina. Ou o KY da internet. Porque a cola... Né? Porque a cola seria um link permanente. E eu acho que o humor... O humor, ele realmente é a vaselina, no sentido de que ele é o produto que faz com que a informação deslize. Então, você pode fazer uma paródia política, você pode fazer uma crítica, você pode fazer qualquer coisa na plataforma de humor. E você consegue, inclusive, transpassar vários muros. Se você fizer sério, você vai preso, é processado. E se você fizer humor, bom, você também... Ou, wait. Se você fizer humor... Ah, você também é, né? Então... Ou seja... É, então é o KY. A única coisa que eu achei estranha... Porque você... Porque diz isso, mas você... No final... A única coisa que eu achei estranha é quando você falou KY, o cara ali comemorou, tipo, muito. Ah, gente, aplausos só no KY, gente. Eu acho que a gente tem que aplausos. Eu adoro. Tem uma pergunta aqui dos internautas. O Qualo Obeso mandou. Com tantos seguidores e a rapidez que um tweet de vocês é disseminado, ele pode causar a terceira guerra mundial. Como vocês lidam com essa pressão? Vocês pensam no impacto que um tweet pode ter? Foi terça-feira, o Cid implacou um tweet, um TT Mundo, em cinco minutos? Quatro. Quatro minutos? Mas rola uma... Fuck yeah, ela acabou. Rola uma pressão? Como é? Vocês pensam nesse impacto? Pra falar a verdade não, mas é porque eu uso a internet como 100% brincadeira. Então, eu não levo nada a sério, assim, dificilmente eu levo alguma coisa a sério. Então, pra mim, o impacto que pode gerar uma piada não é a mesma coisa do que se o Rafinha falar, por exemplo, porque o impacto é muito maior por causa da mídia impressa que fica em cima, né? Eu falar qualquer besteira, a pessoa já tá acostumada a eu falar qualquer besteira. Outra pessoa for falar qualquer besteira, uma pessoa... que, na teoria, às vezes, os outros acham que ela deveria ser mais séria por algum motivo, não sei por quê. Fica mais... O impacto é maior. As pessoas cobram seriedade de vocês, não? De mim, não. Eu espero que continue assim também. Eu... O cara falou que um tweet pode, de repente, começar a terceira guerra mundial, né? Todos os meus tweets são com essa intenção. Até agora eu não consegui fazer. Mas um dia eu vou conseguir, sério. Vai dar certo. Mas as pessoas cobram uma certa seriedade, assim, de mim. Por mais que... Você virou formador de opinião, agora você vive pra isso. É, então, vira esse negócio. Ah, aquilo eu tava conversando com a Rosana sobre isso no carro. O pessoal fica cobrando esse negócio de você ter uma certa atitude politicamente correta, ou, sei lá, parecida com eles. Desculpa. Você dá a sua opinião, que geralmente é diferente das outras, e por isso você acaba ganhando destaque, uma atenção, e muita gente vai seguindo você por isso. De repente, quando você tem muita gente, uma massa de pessoas seguindo você, todas elas acabam cobrando a sua opinião como se fosse... Como se você tivesse que dar uma opinião de massa, como se você tivesse que concordar com eles com tudo. As pessoas começam a discordar de você muito, e elas não querem parar de ter essa identificação que elas tiveram por início, assim. Então, elas começam a cobrar uma seriedade que elas acham que tem, ou que elas acham que você deveria ter, pra elas se espelharem em você, e aí sim, rolar toda aquela identificação de novo. Porque, por exemplo, um caso, assim, banal, mas que aconteceu, que eu achei engraçado, além da... que eu falo muito sobre religião, eu pego muito no pé dessas coisas, as pessoas ficam decepcionadíssimas comigo. Só que eu faço isso desde sempre. Só que elas não querem que eu não acredite em Jesus, sabe? Elas não querem que eu não goste do cristianismo, porque elas são cristãs e elas não querem gostar de uma pessoa que não seja igual a elas, assim. Então, elas querem que eu goste do que elas gostam, pra elas poderem continuar gostando de mim. Então, elas não gostam da pessoa pelo que ela é, mas pelo que ela pode ser, ela quer se espelhar naquilo, assim. As pessoas, às vezes, criam expectativas em cima da gente, e aí ficam frustradas quando a gente não atende as expectativas que elas criaram. Exatamente. Mas eu nunca me importo com o que eu vou twittar. Nem eu. Eu nunca penso assim, meu Deus, será que isso vai ofender alguém? Porque é o meu tweet. Esse é o caminho. Pra continuar na internet, né, Rafinha? Não, tô brincando. Pra não ir pra televisão. É, tudo bem. Tem pergunta aí, quem tá com o microfone aí? Só pra complementar o negócio da coisa. Pode falar, pode falar. Assim, eu acho que não é só tanto a coisa da responsabilidade, de você lidar com a expectativa. É que, pra mim, a novidade da internet, porque eu trabalhei muito, sou muito velha, vocês sabem disso, trabalhei muito tempo em TV, é que até existir internet e até existir YouTube, não existia arquivo. Se você quisesse o arquivo do programa, que foi o jornal na TV em 1992, você não tinha esse arquivo. A televisão não vendia o arquivo, não tinha como captar da TV, não existia VHS, enfim, não tinha como captar a imagem. Você queria o jornal estadão que saiu no ano, você tinha que ir lá no arquivo, pedir pra entrar, virar aquelas páginas, tipo, você não tinha cópia, não tinha xerox, você não tinha o arquivo. Hoje, todo mundo passou a viver, de 16 anos pra cá, com a internet, você produz e vai ficando arquivado, produz e arquiva, produz e arquiva. Então, é como se você fosse deixando um rastro atrás de você, de tudo que você já disse, falou, pensou, comentou, e as pessoas podem rastrear. Então, isso eu acho que é novo, é conviver com o arquivamento forever de tudo que você faz, diz e produz. Aí, quando o Rafinha fala assim, cacete, estão desenterrando piada ruim de 2004, agora pra me processar de não sei o quê, porque essa é a nova relação de vida pra mim, é conviver com o arquivo disponível da sua vida, aberto a todos. Nunca isso aconteceu na história da civilização, entendeu? É, então, e isso é estranho, porque pra muita gente, você escreve e fala, e cara, vou escrever, o tweet vai ficar, alguém vai pegar, então, aí você acha que você tem que ter responsabilidade. Tipo, não. Se todo mundo for arquivando tudo, e dane-se, isso vai virar natural, tão natural quanto você tá na rua, e alguém te fotografar. Você não pode estar com medo do arquivo. Eu acho que essa questão é importante. Tudo vai ficar marcado. Mas a gente só vai ser criativo mesmo, e só vai criar coisas legais, enquanto a gente realmente tocar o foda-se. Não adianta. A gente precisa fazer absolutamente o que a gente quer fazer, e o que a gente acha engraçado, e o que a gente acha divertido, ou o que a gente acha importante. Se você realmente passar, dar valor mesmo, pra resposta que você tá tendo, você perde completamente a autenticidade. Se você realmente tá importado, e ó, acredite, eu recebo bastante ofensa através dos 4 milhões, desses 4 milhões que me seguem, 1 milhão e meio segue pra mim, como diz o Leo Jaime, pra me odiar bem de pertinho. É isso. Então, assim, realmente, a criatividade nasce da desencanação. Você tem que estar desencanado pra realmente criar, e ficar à vontade. Senão, você vai ficar sempre escravo de agradar alguém. Aí não adianta. Aí você não vai pra lugar nenhum, entendeu? Você não vai ser criativo, você não vai criar algo divertido, você não vai surpreender nunca. Você vai tá fazendo aquilo. Aí, nós vamos virar um planeta de Luciano Huckes. Isso não é legal. Não é legal. Não que ele não ache... Eu não posso... Rafinha fala mal de Luciano Huckes no evento. Não é isso, gente. Eu tô falando o seguinte, não tem que ter a necessidade de agradar o tempo inteiro. Agrade quando você quiser. Foda-se. Mas tem gente que odeia tudo a toda hora também, né? Esse que é o problema. Mas é legal. Geralmente, quem odeia é muito mais criativo do que quem super te ama. Você fala bom dia, vai tomar no seu cu, filha da puta. Mas é do caralho isso. Eu acho, tipo, às vezes o cara me xinga por tipo, foda-se. O cara, você fala assim, eu falo tipo, e aí, galera, o que que tá pegando hoje? O cara assim, foda-se os judeus. Você fala, porra, jura? É isso mesmo? Eu falo, caralho, é muito mais engraçado do que o cara fala, meu, bom dia, Rafinha. Puta dia lindo. Foda-se. O outro cara é mais engraçado. Você sabe que eu acho que isso também quando a gente fala de, assim, o troll, o filho da puta, não sei o que. A gente tem uma tendência, a gente ser humano, né? É. De achar que também isso é um tipo de, tipo, uma girafa, uma anta, um troll. A gente acha que é meio que uma criatura que é definida por uma coisa. E eu acho que nós somos uma mistura de tudo, né? A gente tem uma mistura de tudo. A gente, às vezes, acorda troll naquele dia. E aquele dia você tá com vontade de encher o saco dos outros. E aquele dia você tá com vontade de reclamar. Acorda meio Luana Piovani. É, não. Eu acho que a gente tem estados, quem aqui, tá ok. Quem nunca aqui, levanta a mão, quem nunca entrou com nome anônimo, alguma coisa, com outra identidade, só pra encher o saco de alguém? Nossa. Opa, temos uma. We have a winner. Só ela. We have a winner. Vem aqui. Não vem aqui contar a sua casa, né? É isso aí. É isso aí. Vem cá. Parece uma santinha toda bonitinha de branco. Vem cá. Ô, delícia. Ô, delícia. Ela é linda. E essa aí, Rafinha? Você nunca fez isso. Ela, comeria ela e o bebê dela. Como você chama? Obrigado. Patrícia, Patrícia, você nunca encheu o saco de ninguém anonimamente não. Os processos dão aplausos. Anonimamente não. Mas com seu próprio nome, então você vai lá e você fala com seu próprio nome. Sim. É isso aí, viu? Menina bacana, coragem. Lição de vida, né? Tem uma pergunta da plateia lá atrás, ó. Fala, amigo. Direto pro Rafinha e pro Maurício Cidio. A gente tem acompanhado e vê que vocês sofrem muita intervenção por conta de censura. Do que é postado... Peraí, onde está essa pessoa? Ah, ok. Agora eu te vi, valeu. Fala alto aí, velho. A gente vê e tem acompanhado que vocês sofrem muita censura da mídia por conta de algumas coisas que vocês lançam na massa e algumas pessoas entendem que é pra ela e acham que tem o direito de cortar isso. Não entendem qual a mensagem que vocês tentam passar pra isso. Nós entendemos que vocês têm um perfil que é pra abranger toda a galera. Mas em um momento vocês têm que se focar e falar assim, não, isso precisa ser resolvido, senão eu vou ter problemas futuros com isso. Como que vocês lidam com isso quando o assunto é mais sério e tudo mais? É sempre no relax e deixa rolar? Existe uma palavra que a gente usa muito cientificamente, a galera que trabalha com internet, que se chama foda-se. Foda-se, velho. É isso que eu te falei. Não adianta, não pode se preocupar. E outra coisa, se fala muito de que estamos sendo censurados, estamos sendo censurados. A censura é algo muito mais pesado. Quem viveu realmente censura, quem lutou contra o regime militar, sabe o que é censura. O que o cara fala não faz piada de deficiente. É claro que a longo prazo a gente começa a falar sobre liberdade de expressão, a gente começa a discutir todos esses assuntos, mas é muito menos do que realmente isso. O que acontece muito é repercussão negativa. A descontextualização das piadas que são colocadas na mídia de outra forma. Isso acontece muito. Pessoas que não gostam de você. Isso eu acho lindo, não gostar de mim. Agora, não me impeça de falar. Isso é chato. É chato. Agora, esse processo que eu tomei agora da APAI, eles me disseram que eu não poderia mais fazer piada de deficientes, eu não poderia mais imitar deficientes, eu não poderia mais brincar com isso, nem repetir a minha piada. Isso caracteriza, pra mim, um pouco censura, eu acho. Até porque muitos dos deficientes adorariam ouvir piadas sobre eles, como eu faço a piada do preto, a piada do português e a piada da loira. Pra mim, inclusão é sacanear todo mundo. Sempre achei isso. Tem muito deficiente que chega no final do show e fala isso pra mim. Ó, é isso. Vou te contar uma, já que a gente tá ao vivo. Uma vez cheguei pro menino cadeirante no final do show e eu fazia uma piada, que era uma piada, não era uma piada, uma coisa que eu vi mesmo. Era um menino que era um herói da natação brasileira, que se eu não me engano, não tinha uma perna. E a repórter foi entrevistar ele e falou, nossa, você fez quatro eliminatórias hoje e amanhã tem as finais. E ele fala assim, é, eu tenho mais duas eliminatórias agora, amanhã, espero que eu chegue inteiro. E ele deu uma risadinha. Ou seja, ele tava sacaneando a repórter. Isso é a coisa mais linda que existe. Então assim, eu acho que a gente tem que sacanear todo mundo, brincar com todo mundo, saber os limites, saber os limites próprios. Existir limite pras brincadeiras, isso eu acho o maior absurdo do mundo. A gente tá vivendo um tempo em que a informação, ela é projetada. E isso acaba tornando, dando um outro tamanho pra informação que cada um daqui ejeta. Mas eu acho lindo a gente poder falar absolutamente o que a gente quiser. E a gente vai continuar a fazer isso, caralho! Sempre quando a gente aumenta o tom de voz, rola esse grito. Aprendam isso nas próximas palestras que vocês derem. É, no meu caso, na verdade... Opa, desculpa. Desculpa. É, no meu caso, na verdade... Ah, tá. Esqueci desse... Desculpa, só voltar atrás. Essa piada que eu falei aqui pode me gerar outro processo. Mas vai gerar, vai gerar. Vai gerar, vai gerar. Mas faz uma vaquinha aqui, ó. Você devia proibir deficientes de entrar no seu show. O processo não foi no meu show. Bom, no caso, o que eu acho mesmo é que a gente pode falar o que quiser, só que a partir do momento que você prega o ódio, daí você passa um pouco dos limites. A partir do momento que você prega as pessoas, sei lá, o racismo ou a homofobia, aí sim você passa do limite ilegal. O momento, a piada é que muita gente, às vezes, não tem a chave do que você está sacaneando, o que é a ironia, o que é... Muita gente não tem essa chave da diferença do que é sério e do que não é. A pessoa não consegue assimilar isso. compreensível, é, mas você não pode tentar impedir alguém de falar porque não é você que está entendendo também, entendeu? Mas eu acho assim, esse negócio de pessoas que não entendem ironia e tudo mais, é um pouco de falta de cultura, assim. Quando você começa a usar muito a ironia, você começa a forçar, sabe, a ironia, a pessoa acaba pegando o negócio. Então, não, é sério, é sério, não é brincadeira. Acontece, por exemplo, eu, agora eu tenho muitos seguidores no Twitter, lá tem um milhão e cem, sei lá. Antigamente, o meu público era muito mais específico que assistiam. O cara falou, uh, ele tem, sei lá, quantos, cem mais seguidores. Mas, enfim, não é isso que eu estou falando. Aí, no começo, era muito específico, então todo mundo entendia o que eu estava falando, não importava o nível de ironia. E, agora, ninguém entende porra nenhuma. E, aí, agora eu vou ironizando cada vez mais, assim, eu vou forçando a barra, assim, e uma hora a galera começa a entender. E, daí, quando a galera começa a entender, eu fico feliz, assim, eu falo, nossa, a galera está entendendo a brincadeira, assim, sabe? E, aí, eu acho muito mais bacana do que ficar, tipo, me policiando, ficar assim, ah, não, não vou falar isso que não vão entender, vão entender errado e tal. Então, eu queria falar uma coisa do que o Rafinha colocou. A gente luta tanto, tanto, tanto por igualdade, que quando você faz humor com igualdade com todo mundo, você é processado pelos grupos que defendem alguma coisa ligada ao que parece não igualdade. Quer dizer, então, se você vai fazer um humor para um público que é classe A, B e de tanta, tanta idade, uma coisa que nem propaganda, isso, sim, você está sendo discriminatório. Na medida em que você sacaneia todo mundo, você é um puta cara democrático, né? Você sacaneia todo mundo. Porque é isso que a gente quer. O que que qualquer pessoa, porque todo mundo tem alguma, algum tipo de deficiência, alguma coisa? Ou a pessoa tem uma deficiência física ou mental, ou... Olha o jacaré, gente. Entende? Todo mundo tem alguma coisa em que você se sente menos, ou... Você não sabe, ou a pessoa tem, sei lá, eu estou aqui conversando com a pessoa, você não sabe, eu só tenho, sei lá, se eu só tenho um rins, se eu tenho dois, você não sabe os meus rins. Então, né, qualquer um pode ter algum problema, ela pode pertencer a um grupo que você não sabe. Na medida em que você trata todo mundo igual, isso é democracia. Mas as pessoas não entendem, porque tem gente que processa, porque você falou de uma piada da cidade. Gente, há mil anos tem piadinha de cidade, não tem? Eu, olha só, eu tenho, eu vou te contar, eu tenho 17 processos do estado de Rondônia. 17 processos. Não estou falando, é processo que você falou da cidade. Porque as pessoas se sentiram ofendidas, porque eu disse que elas são, na piada eu dizia que elas são feias. Agora, você acha que eu conheço Rondônia? Não, então, se fosse assim... No caso conheço, porque já fui lá, então é verdade o que eu falei. Tem alguém de Rondônia aí, né? Mas eu, 17 processos, 17 processos, e vou dizer outra coisa, ganhei todos os processos, sabe por quê? Todos os processos vieram com foto. Vitória de Rafinha Bastos. Ô Rafinha, Rafinha, feliz do Acre, você não tem nenhum processo, porque, né? Por quê? Então, mas se fosse assim, então todo, o Portugal deveria mandar, então, assim, uma comitiva para o Brasil e processar o Brasil por viagem de português. Mas eles reclamaram já. Uma pergunta da internet, quantos processos cada um de vocês tem, se é que tem? Como? Quantos processos cada um tem, se é que tem? Eu fui processado uma vez e perdi. Por uso indevido de imagem. Eu acho... Minha advogada disse que ninguém nunca ganhou um processo assim. A Globo perdeu o processo de... Ganhou uso... Porra, eu preciso dessa jurisprudência. Mas eu perdi o uso indevido de imagem. Uma foto que eu tirei e coloquei no meu blog. Era uma mulher no supermercado, empurrando um carrinho de compras com um filho dentro. E eu fiz uma matéria mentirosa, enfim, uma matéria mentirosa no blog, dizendo... A manchete era, vende-se criança em bom estado. Era uma matéria sobre o mundo capitalista, onde você poderia ir no supermercado e escolher a criança do jeito que você quer. Idade, peso, cor e tudo mais. E poderia comprar e aquela mulher tinha escolhido por aquela criança. Ela me processou e ganhou. Jacaré, isso existe. Aonde eu posso comprar essas crianças? Pra comer, Rafinha, no supermercado? Não, pra fazer o que eu quiser. Na parte de frios. Pra fazer o que eu quiser. Tá bom. Não tem, não tem. Até onde eu saiba, não. Na China, talvez. Ah, ok. Na China, talvez. É complicado. E eu vou dizer outra coisa. O fato de ele ser censurado por um post da internet, você imagina que não? Ah, não. Porque a internet tá livre. A gente fala muito isso, né? Que a internet é um mundo livre. Ah, Rafinha, vai pra internet, que lá você tem liberdade. Não é bem assim, não, viu, gente? A verdade é essa. Vocês podem perceber pela quantidade de problemas que o YouTube já teve e da maneira que hoje o YouTube trabalha. Qualquer coisinha que não for sua, você não consegue capitalizar, você não consegue ganhar dinheiro em cima no programa de visão de lucros. Eles tiram o seu vídeo do ar. Eu tenho dois processos por causa de vídeos do YouTube. Do YouTube. Eu coloquei lá. Eu tenho vários processos pra ser. Eu tenho alguns. Faz a soma aí. Eu tenho alguns. Meu advogado trabalha bastante. Bastante. Não tem uma soma, mais ou menos? Não. Hoje deve ter uns nove, eu acho. Não é tanto assim. Os de Rondônia eu ganhei. Então, chupa Rondônia. Verdade. Mas então, aí o que, por exemplo, eu tenho um processo que eu recebi no vídeo do YouTube que é... Não chegou a virar processo, mas eu fiz um vídeo com o Jacaré sacaneando o Eduardo e Mônica daquela propaganda daquela operadora de telefonia. Da Vivo, que tá fazendo esse evento, mas continua. Da Vivo, que tá fazendo esse evento, tá? Aliás, Vivo, obrigado pelos microfones. Então, brincadeira, tá? Outro processo. Outro processo. Então, mas aí nós fizemos uma sacanagem brincando e, na verdade, a gente foi brincar... Nem era com a Vivo, era brincadeira, a sacanagem era com a Nextel, de que se fosse Nextel, o cara comeria a Mônica. Era muito rápido. Era o mesmo vídeo do Eduardo e Mônica da Vivo, que a gente refez os 40 primeiros segundos, só que era Nextel, o cara tava na cama e fazia... Aí a pessoa não atendia, a mulher não atendia, ele falava... Puta, meu, essa merda nunca funciona! Aí o cara lá e comia a Mônica. Era isso, acabava o vídeo. Era isso. 40 segundos demorava o vídeo. A família do Renato Russo se sentiu profundamente ofendida com a nossa interpretação da música e eu fui ameaçado de ser processado pelo uso indevido da música do sujeito. Ele tem todo motivo no mundo pra me processar, porque eu não pedi autorização, não pedi pra usar a música dele, mas é verdade. Pode. Poder, pode. Eu fiz um vídeo na internet... Eu botei um vídeo no meu canal do YouTube, que era um vídeo sobre uma sacanagem com bullying, que passa um gordo atrás, assim, que eu tô falando, falando sério. E esse vídeo é muito bom, assim. É, é um vídeo que eu gosto muito, que eu tô falando sério, falando, gente, o bullying é um problema, é um problema social, é um problema que toda adolescência sofre. Então, se você está aí do outro lado, aí passa um gordo atrás e fala, sai daqui, gordo! Vai se fuder, gordo! E aí, o que acontece? Um cidadão me processou. Um cidadão se sentiu ofendido porque falou que eu estava incentivando o bullying e, na verdade, era uma ironia com, tipo, quem é contra o bullying acaba praticando também. Então, assim, a pessoa não entendeu a piada, não entendeu, me tocou o processo e o juiz falou, você vai ter que tirar o vídeo do ar. E é assim, a Rosana sabe, com publicidade. Publicidade, qualquer pessoa pública, qualquer pessoa, o indivíduo que entra com uma representação contra, não gostei, me senti ofendido, na hora a propaganda sai do ar. Uma pessoa, não precisa ser uma empresa, não precisa ser uma instituição. É um absurdo isso. A gente vive num país em que qualquer cara que fica putinho pode fuder todo mundo. É assim que funciona. Eu fui processada duas vezes por causa de internet. Uma vez eu tinha colocado um thumbnail, uma imagem pequenininha e era um mouse over, você passava o mouse e aparecia o crédito, o link e os dados todos de onde estava a imagem original. Acontece que, assim, nem todo mundo, e naquela época também, está preparado, nem todos os advogados entendem de internet. Então, na hora que você fala, não, mas era um mouse over e ninguém sabe o que é. E o cara imprimiu as páginas e ele falou, ó, na página não tem o crédito. Eu falava, mas não está na página, está no código fonte, está no, entende, no aonde? Eu falei, não, gente, mas isso é eletrônico, no código fonte tem, você passa o mouse no sulfite, você não vai ver. Só que o seguinte, aí o juiz perguntou para o fotógrafo que estava me processando na frente da gente, aí ele falou, quanto custaria essa foto se você tivesse pago para usar a foto no seu blog? Aí ele falou, 800 reais. E quanto o cara estava pedindo de mim? 100 mil reais. E aí o fotógrafo, o juiz falou a coisa mais legal do mundo para o fotógrafo, queria beijar o juiz, ele falou, meu filho, deixa eu explicar uma coisa para você, justiça é para ressarcir dano quando alguém comete um dano contra você no valor devido. Justiça não é fonte de renda, meu filho, você quer ganhar 100 mil reais, você vai trabalhar, que nem ela. Cara, eu aplaudi, juiz. Cara, Júlia, eu fiquei emocionada, porque o cara quer lucrar com o seu erro numa coisa que não vale e normalmente você recebe processo quando você está num lugar que tem muito dinheiro, televisão, um grande portal, porque o blogueiro pequeno fala, ele é pobre, eu não vou processar, porque eu vou gastar dinheiro, vou ganhar 100 reais, entendeu? Então, existe uma confusão de justiça com fonte de renda. O cara quer ver um jeito de ganhar dinheiro fácil em trabalhar. Opa, vou processar ele, vou processar você, vou processar todo mundo. E é meio sem padrão também, porque assim, o que acontece é que a tua informação vai ficando cada vez maior e com isso vai aparecendo as cobrinhas, assim, vai aparecendo. O advogado é um sujeito que às vezes fica ali esperando, esperando para ver a merda que vai dar. O processo da APAI que eu estou tomando é assim. Pelo que eu li na matéria, não sei se é verdade ou não, supostamente o cara estava, o filho estava assistindo o meu DVD, no minuto 55, porque a piada vai no final do DVD, e o cara ouviu a piada, o secretário de mobilidade, da deficiência, uma coisa assim, não gostou, entrou em contato com a APAI e entrou com o processo contra mim, quer dizer, e eu fiquei um pouco chateado, porque a vida inteira eu fui chamado de retardado. E aí quando você acha que você representa essas pessoas, tudo se vira contra você, gente, tudo depende do tamanho da sua informação, entendeu? Eu me fodo, o PC fode o cu de Cristo todo dia lá naqueles vídeos, e não acontece nada, gente, é injusto isso, tá? Eu quero deixar que... Eu acho que deveriam processar o PC, inclusive. Eu acho, gente. Para ele fazer parte do grupo. Você que está aqui, que se sentiu ofendido de alguma forma, processa o PC, tá bom? Processa, não gostei. Eu acho que eu estou na vice-liderança aí, estou com 7. Entre processos e ações e cartinhas, ameaçadoras de mãos. Estou com 7 aí. Ative, menina no ar. O único ganhei 6, mas o único que está rolando ainda, não posso falar o nome dele, mas se você digitar no Google agora, emo mutante de Curitiba, no Google Imagens, você vai descobrir quem é, tá? É, mas é o único que está rolando ainda. Tem uma... Eu nunca fui processado, porque eu só fodo com Jesus. Que não é um ser presente na nossa realidade. É, ele está muito ocupado para me processar. Eu falo que eu paro de foder o cu de Jesus ou de Deus, no dia que ele chegar e falar para meu irmão, para com isso, velho. Para, PC, para chegar. Para com isso. Eu voltei à terra só para falar contigo. É, então, porque eu acho assim, o bispo Macedo, ele não pode me processar. Não. Porque eu estou falando de Cristo, não dele. Ele é um representante. Ele é só um representante. Mas eu estou sendo processado por representantes também. É. O bispo Macedo, se quiser me processar, me processa aí, filho da puta. Dá 10... Faz o seguinte. Não, sabe o que você faz? Dá 10% do seu adicense para ele. É resolvido. Bem, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para o Paco, que é um dos fundadores da Futura. Está assistindo aqui, manda agradecimentos a todos vocês por estarem aqui. E ele mandou pela internet uma pergunta para a gente, que eu vou repetir para vocês, então. Pergunta do Paco. E aí você falou, vou interromper para puxar o saco do meu patrão, é isso que... Não, na verdade... É, chupa. Espera aí. Primeiro que ele não é meu patrão, tá certo? Então, beleza. Tá bom, tá bom. Tá certo? Ó. Aliás, se ele não é seu patrão, ele está precisando de alguém para contratar. Paco, se você está assistindo, eu estou super sem emprego. É. Tá. Bem, o Paco pergunta o seguinte. O que vocês acham que os campuseiros e os internautas que estão aqui poderiam fazer usando a internet para melhorar o mundo? Acho que o Não Salvo já vem fazendo isso. Fala para ele. Fala, Não Salvo. Qual é a pergunta? Como que as pessoas estão aqui, podem fazer para... Ah, só você olhar para a cara de cada um, você percebe que realmente todos têm o potencial de mudar o mundo aqui. Tem um cara ali que tem certeza que vai mudar o mundo. Vai mudar para pior, mas é uma mudança. Vai mudar. Não, mas aqui, ó, as áreas envolvidas, a pessoa de robótica, inovação, software livre, principalmente, a gente percebe que surgem novas ideias de pessoas que acabam se encontrando aqui, de alguma maneira, porque tem alguma coisa em comum, que é a internet. Então, estão todos aqui pela internet, na verdade. Foi muito bonito isso que você falou, cara. Palmas para ele! É isso aí. Foi tipo o Sebrae, tá ligado? Não, sério, eu sempre quis melhorar o mundo. Eu fui fazer... Eu fiz... Eu sou muito velha. Nos anos 70, eu fiz física e comecei a aprender a programar. Fiz dois anos de pós-graduação em física, porque eu queria melhorar o mundo. Eu queria aplicar física, conservação de alimentos, fiz física nuclear. Eu queria fazer um monte de coisa, porque eu achava que era uma época diferente, né? Anos 70 e tal. Ainda tinha o lado Exog sendo assassinado nos porões da ditadura, a gente indo na missa da Sera. A gente tinha ainda uma outra pressão que movia a gente para um mundo mais democrático e justo. Mas eu sempre quis melhorar o mundo. Agora, melhorar o mundo não é todo mundo só ter grandes ideias. Melhorar o mundo também é a gente poder rir, a gente poder falar o que quer. Melhorar o mundo é um monte de coisas, né? E eu acho assim, alguém falou assim, ah, porque a internet emburra essas pessoas, ela fica todo mundo jogando paciência na portaria. Eu falei, cara, a gente não tem noção do quanto as pessoas ficaram mais inteligentes usando smartphone, internet. A menina do caixa do mercado que sabe usar todos os aparelhos eletrônicos, o cara na portaria que tem lá e joga paciência na internet, todo mundo, a gente está muito mais inteligente. Tem mais celular do que brasileiro, né? No Brasil. E todo mundo sabe, tira foto, às vezes não sabe tirar de dentro, mas tira e apaga. Mas tira, põe o cabo, vai na lanral, sabe fazer. Gente, o quanto todo mundo aprendeu, eu acho que a gente não está emburrecendo. Eu acho que a gente, desculpa, Carlos Nascimento, sabe? Eu acho que a gente realmente pode pautar coisas que ele estranha que a gente esteja pautando, porque a gente quer falar da Luísa naquela semana ou naquele ano. Mas a gente está ficando mais inteligente, sim. Todo mundo está mais inteligente aqui, eu acho. Eu acho assim que a... Pode bater, pô. Todos os que aplaudiram não estão ficando mais inteligentes. Vocês são tudo boas. Não, eu acho assim que a minha forma de... Não é mudar o mundo, eu não tenho a menor intenção de mudar o mundo. Mas como ele citou o Luciano Huck, assim, eu acho que assim, quando a gente tem a liberdade que a internet dá para a gente ser o que a gente quiser, falar o que a gente quiser, a gente não precisa necessariamente agradar. Eu acho que assim, quando você desagrada as pessoas em geral, a grande massa, você está mudando elas para melhor, assim. Porque quando você está agradando a grande massa, você está tornando as pessoas mais boas. Porque quanto mais as pessoas em geral, que geralmente não são inteligentes, estão sendo agradadas, é porque você está massageando a burrice delas, assim. Então eu acho que é um jeito de você ser incisivo, mesmo que seja falando mal de Cristo, sabe? Pelo menos você está concedendo as pessoas que ele não existe. É uma forma de mudar o mundo para o bem, eu acho, assim. Por mais que não pareça. Eu acho. Desculpa. Tem alguma pergunta da plateia? Então levanta e abana o braço e faz uma ótima pergunta. Cadê o microfone? Pode gritar, velho. Pode gritar que a gente repete daqui. Fala. Pode gritar, pode gritar. A gente ouve. Não, velho. Grita, caralho. Não, não. Você quer perguntar uma pergunta? Eu ouvi. Vamos tentar a técnica do Walk You Pie Wall Street. Você fala e todo mundo vai repetindo em coro até chegar aqui. Fala, velho. Pode falar. Mas é só ele falar do chupro, cara. Eu queria adaptar uma pergunta que eu fiz outro dia na oportunidade, que o Jacareta estava lá. Você quer fazer uma pergunta? Você fez outro dia, você vai repetir a pergunta. Não, fala um pouco mais alto. Tem alguém que já não... Eu queria adaptar para a situação do debate. Por favor, vai lá. Vocês falaram sobre essa questão da justiça. Posso ir para trás? Só um segundo. Não, vai lá. Essa questão da justiça, pode ir falando. Vai. Então, enfim. Tem um humorista chamado George Carlin, já morreu. E ele abordava temas mais fortes, como aborto, religião. Aqui no Brasil, eu vejo poucos humoristas abordando. Os que tentam, geralmente, são processados. Você acha que no Brasil, esse tipo de humor mais forte não vale? Não, não é questão do humor mais forte ou do mais fraco. A gente está no processo de evolução da comunicação ainda. Tudo que a gente faz, seja a internet, seja o humor, ainda é muito novo aqui. Muito novo. Então, assim, stand-up comedy, que é uma coisa que eu comecei com um grupinho de 4, 5 pessoas fazendo em 2004. 2003, 2004. Isso não faz nem 10 anos. Estados Unidos e outros países já se faz esse tipo de coisa há muito mais tempo. 60 anos. Lene Bruce foi processada há quase 50 anos atrás. Mais, talvez. Não sei quando. Então, assim, é um processo de evolução da comédia. A gente aqui está acostumado com a comédia do Zorra, da Praça Nossa. Que não é, não é, não é que, eu nem considero ruim, não é isso. É que é voltado para o povão. Não é voltado para o público que eu me comunico. O público que eu me comunico, eu consigo me linkar através da internet. São pessoas que querem me seguir. É só isso. Então, assim, o processo da comédia, eu acho que está em evolução. E a gente toca, realmente, às vezes, em assuntos um pouco delicados. E eu tenho isso, um pouco dessa acidez de ficar tocando em assuntos delicados. Meu objetivo nunca é causar polêmica, nunca é criar problema. É ser engraçado. E pela minha carreira e pelo que eu tenho construído, eu acredito que eu tenha sido até agora. Então, assim, nada de crítica realmente me abala quando eu tenho as pessoas que gostam do meu trabalho linkadas a mim. Agora, o processo de evolução da comunicação, da comédia, ainda vai demorar muito tempo. O que eu estou pessoalmente passando agora, muito comediante, vai passar daqui a pouquinho. Porque é muito vivo. Então, assim, agora eu cheguei, chega no grande público as piadas que eu fazia em 2004. A piada que eu estou sendo processado pela Pai é uma piada que eu criei em 2003. Faz muito tempo que eu criei esse material. Então, assim, tudo isso começa a chegar e começa a tomar uma outra proporção. E tem uma coisa muito legal, que eu faço questão de deixar claro. Eu nunca falei isso, na verdade. É a primeira vez que eu estou falando isso em público. É verdade. A única merda dessa história toda é o seguinte. Não é nem merda. Mas ninguém parou para perceber o seguinte. Tudo que é matéria que se fala do meu nome, inevitavelmente é a mais lida dos portais. Todo o dia. Então, assim, semana passada... Semana passada, não. Segunda-feira eu tinha a matéria mais lida da Folha de São Paulo. Então, assim, isso é bom para mim? Não, não é. Porque eu posto no Facebook, eu não estou importado muito com eles. Mas a questão é o seguinte. No final do dia, todo jornalista filha da puta chega com uma planilha. Dizendo quais foram as matérias mais acessadas. Quando ele percebe o Rafinha mais acessado, eu vou criar outra bosta em cima dele. Então, assim, no outro dia que deu o meu problema na televisão, tinha um jornalista assistindo o meu show para ver o que eu estava falando. Aí criou uma parada sobre a piada do Fábio Assunção, que é uma piada que eu faço há quase 10 anos também. Então, assim, é uma descontextualização da comédia. Quando você tira a comédia de contexto, isso destrói o comediante. Então, assim, a minha piada que eu faço do estupro é um dos maiores absurdos que tem. É absurda. É claro que não é a minha opinião pessoal. Agora, essa surpresa desse absurdo que eu estou dizendo faz as pessoas rirem quando eu estou em cena. Eu nunca faria uma piada que não agrada. Agora, quando eu estou pessoalmente fazendo, a pessoa entende o meu sarcasmo, a minha ironia. Eu construí essa piada para fazer no palco. É claro, quando você coloca toda mulher feia tem que ser estuprada porque é uma oportunidade para ela fazer sexo. Quando você coloca isso, entre aspas, feito descontextualizado, fica uma agressão filha da puta. Eu mesmo leio e falo que filha da puta o cara que inventou isso. Agora, quando eu estou no palco, num ambiente de comédia, num bar, é completamente diferente. Por isso que, assim, a comédia está muito vulnerável. A piada do jacaré está vulnerável. A piada do PC, a minha piada. A gente é vulnerável porque a gente distorce uma realidade. É isso. A gente distorce realidades. Inclusive, distorce nossas próprias opiniões. Eu, ao contrário do PC, muitas vezes subo e faço piadas e brinco com coisas que não é minha opinião pessoal. Porque eu acho que só com um único motivo. Quando eu faço comédia, eu quero ser engraçado. Eu não quero mudar o mundo. Eu não quero... Eu, pessoalmente, não quero mudar o mundo. Vou fazer isso na minha vida pessoal. Eu quero que as pessoas se divirtam com o que eu faço. Então, assim, tem um processo de evolução dessa comunicação que todo mundo aqui entende. O tiozinho de terno e gravata que é filiado ao PSDB e que segue o Marcelo Tais não vai gostar da minha piada. Ele não vai gostar. Mas eu entendo. É um processo. Não gostar, eu acho maravilhoso. Me odiar, eu acho maravilhoso. O que aconteceu, por exemplo, teve um protesto na frente do meu bar. Onde as pessoas, onde as mulheres foram protestar e mostrar que não, não tem que ser estuprada. As mulheres podem se vestir do jeito que elas quiserem. Eu achei maravilhoso isso acontecer. Ou seja, a minha piada gerou um movimento social pela luta dos direitos das mulheres. Isso é lindo. Infelizmente, aconteceu por elas pensarem que eu acho que mulher feia tem que ser estuprada. Mas é o preço que se paga quando a sua comunicação fica grande. Quando o seu acesso, ele fica gigantesco. Hoje, o que eu escrevo no Twitter, tem muita gente que lê. Muita gente que lê para se divertir e muita gente que lê para capitalizar em cima. E eu não posso tomar cuidado. Porque no momento que um comediante passa a tomar cuidado com o que ele está dizendo, a carreira dele acabou. Inclusive, eu acho assim, eu só faço sexo com mulheres gostosas. Estuprar só as três mesmo. Está vendo? Gente, a gente está... Fala, Jacaré. A gente está nos nove minutos finais. Eu não sei se eu faço uma pergunta ou se a gente termina nessa. Faço uma. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Não, eu queria meio que finalizar. Porque eu acho que a gente, historicamente, na campus, a gente teve os pais da internet. Foram os caras que codaram a internet, por assim dizer. Agora, a gente tem os filhos da internet, que são os caras que estão criando a internet culturalmente. A nova comunicação, o novo humor, etc. O que vocês acham que os netos da internet vão estar fazendo? Essa é uma pergunta do Dualib. Arroba Dualib. Eu já respondo rapidinho e já encerro a minha participação, assim, com uma frase que eu li. Depois, vocês procurem o autor. Eu retuitei alguma coisa em inglês que dizia assim. As pessoas hoje falam sobre a falta de controle. Gente, nós nunca tivemos o controle de nada. Sabe, você está lá trabalhando, o prédio cai, cai um raio na sua cabeça e você morre. Ninguém tem controle sobre nada. Então, a gente não tem controle mesmo sobre o que a gente produz e o outro descontextualiza. Mas a gente tem que ter um mínimo, se a gente quer que tenha um respeito mútuo, de você não sacanear ninguém em específico, como, por exemplo, no caso do Rafinha Bastos ou de qualquer um de nós, só pensando no seu interesse ou patrimonial, porque você tem que ter mais hits e tal. Isso eu acho que é sacanagem. Eu acho que sacanagem é quando a gente sabe que está fazendo voluntariamente mal para uma pessoa em benefício próprio. Porque isso nenhum humorista faz. Nenhum humorista faz isso para sacanear a pessoa e fazê-la, sabe, não se dá mal. E isso é muito, muito ruim. E na medida em que a gente trabalha e está nos lugares, a gente tem que ser o cara que para e diz não e fala, então tá bom, então me demite, porque eu não vou fazer isso. Fala, então a gente bota outra pessoa no seu lugar. Fala, por favor, será um prazer. Porque a gente tem que também aprender, quando puder, né, não ter que sustentar 15 filhos e sei lá, quando você tiver condição de parar essa cadeia e dizer não, não, eu não vou fazer isso, porque senão, sabe o que você vai ter? Jornalista, fofoqueiro, que vai ficar imprimindo o tweet e levando na ONG e falar, olha ONG, eles falaram isso de vocês, o que vocês acham disso? Aí o cara é obrigado a dizer alguma coisa e pronto, ele criou mais uma briga e amanhã ele vai ganhar mais com isso. O que você falou, desculpa fugir completamente, Bia, o pessoal cagou por sua pergunta, vai voltar, vai voltar, Bia. A questão é a seguinte, o que o público quer, o que o povo quer é que você seja simpático. Ele quer o bacanão, ele quer o legalzão, o público, independente da atitude que tomei. Seria muito simples, eu posso dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa, eu teria hoje, hoje, eu nunca, eu não falei, eu nunca falei isso aqui, eu estou falando para vocês assim, mas, o que foda-se também, caguei, mas, seria muito fácil ir a público, pedir desculpa, falar que o que eu fiz foi errado, eu estaria atendendo, eu não estaria ofendendo as pessoas que gostam de mim, eu não estaria, eu estaria resolvendo um problema junto à minha emissora, seria muito simples. Agora, é verdadeiro isso? É verdade fazer isso? Ir e pedir desculpa a respeito de uma piada que você fez? Não é ir a público? Não é real fazer isso? Primeiro, eu não considero que eu preciso pedir desculpa por uma piada, porque, adivinha só, eu sou comediante e é essa a minha função, ser demitido ou ter problemas enquanto comediante fazer uma piada, é a mesma coisa que você que é contador faz uma conta e tem problemas, mas, ah, eu acertei a conta, ah, e aí, entendeu? Então, assim, a piada, o humor, ele trabalha muito com esses limites. Agora, ir a público se desculpar, isso é falso, ninguém faz isso com o objetivo de ficar bem consigo mesmo porque se arrependeu, faz isso para agradar a multidão. E eu acho que falando a coisa dos filhos, os netos da internet, os netos do humor, a gente tem mesmo é que se divertir e fazer o que a gente considera que o nosso público vai se divertir, é levar a nossa comunicação da maneira que a gente acha legal. Enquanto você passa a ser podado, enquanto você passa a ter, não digo censura, mas você passa a ter uma espécie de uma direção de aonde você pode chegar, aí você perde completamente a autenticidade. É essa que é a questão. Eu era muito simples simplesmente ir lá e dizer, olha, eu, desculpa, foi errado o que eu fiz. Adivinha só, eu estou criando um precedente terrível para a minha profissão e para todos os meus colegas de profissão, todos. Porque, assim, o Rafinha pediu desculpa. Por que o fulano não vai pedir desculpa? É importante que chegue um cara e fale assim, não, 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 não. Eu não quero mais brincar dessa brincadeirinha, porque eu tenho uma galera que gosta do meu trabalho, eu tenho uma galera que vai me seguir e que gosta do fato de eu ser verdadeiro. O dinheiro é problema? Não é problema, eu não virei famoso para ganhar dinheiro. Eu ganho muito mais dinheiro com a internet fazendo show do que fazendo televisão. Eu comecei na internet, então o negócio de ser filho da internet é isso. Eu comecei na internet e todos aqui começaram na internet e tiveram a oportunidade de construir uma fanbase que vai muito além de qualquer outro veículo de comunicação. Então, foda-se a televisão. Essa é a questão, não é? Eu acho. Foda-se. E se tiver alguma coisa... Por exemplo, sabe quantas pessoas assinam... Eu estou falando... Sabe quantas pessoas assinam a televisão a cabo no Brasil? 11 milhões de pessoas. Um post do Jacaré Banguela tem muito mais, mas muito mais visibilidade do que qualquer canal de televisão a cabo. Um vídeo do PC tem, assim, muito mais visibilidade do que, inclusive, ele tem limite de vista, sem dúvida. Entendeu? Então, assim, a gente tem oportunidade de criar a nossa comunicação. Então, a minha saída, por exemplo, da televisão era quase que um statement. É dizer assim, a gente não precisa mais de você, seu bando de filha da puta. A gente vai fazer a gente mesmo agora. Esse é o caminho dos netos da internet, ligando a pergunta da Bia. Exatamente. Eu acho que nós, como os filhos da internet, que começamos na internet, gerando conteúdo, criando coisas originais, e por isso estamos aqui conversando com vocês, é simplesmente para que vocês façam a mesma coisa. E quem vier depois de vocês, a mesma coisa. Gerar conteúdo, ou seja de vídeo, ou seja de texto, ou seja de imagem, da melhor maneira possível, com a maior qualidade possível, provando que a gente não precisa da televisão. O PC fazendo o programa dele na internet tem mais audiência aqui da MTV. Eu fazendo o meu talk show para a internet, tem uma audiência aqui, eu não sei se numa TV acaba ou teria. Então, e é mais fácil, porque vocês podem comentar no vídeo, e eu saber onde eu posso melhorar, quem eu posso chamar para a próxima entrevista. Então, como filho da internet, sei lá, eu posso dizer para vocês, deem o melhor de vocês, para que isso continue sendo sensacional, e que daqui a pouco todo mundo consuma mais internet do que televisão. É exatamente... Alô, alô, alô. Opa, exatamente o que vocês falaram, acho que não tem como discordar de qualquer coisa. Sei lá, um post no blog, às vezes tem mais ítero que um canal de televisão mesmo. Tem pessoas online, às vezes, mais que vai ter, sei lá, um canal pequeno de televisão. Mas o importante mesmo é, galera, criar conteúdo, só que acreditando no que está fazendo e nunca subestimar a internet, principalmente isso. Nunca tentar diminuir a internet, porque é a gente que pauta a televisão já, há muito tempo já. O trend topics é o que acontece na televisão. Claro que a televisão vai estar em 99% dos lares brasileiros, mas o Big Brother vai aparecer sempre. Só que quem está fomentando essa comunicação somos nós. Então, a gente não pode diminuir a internet nunca e saber que a gente tem em mãos um veículo para poder mudar mesmo o futuro. E a Campus Par é isso mesmo. Saindo aqui do pavilhão, ali onde tem o laguinho, tem um gramadinho e tem uma, tipo, uma estátua, um negócio de uma pedra, assim, e está escrito em japonês e tem uma frase traduzida para o português. E todo dia que eu venho aqui, todos os dias eu passo e leio, é a coisa mais, me diz assim, A força está nas mãos do povo. Bom, eu como filho da internet, como filho da puta, eu tinha que falar isso, alguém tinha que falar. Toda vez que falava filho da internet, falava, filho da puta. Então, não dá para também discordar de ninguém aqui. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo essa coisa que está sendo construída agora, nos últimos 16 anos, e as pessoas que não têm 16 anos, ou que vão ter 16 anos daqui a 16 anos, elas já vão nascer com toda essa construção que a gente criou, já com esse alicerce todo. E eu acho mesmo, e torço, para que cada vez mais ícones sejam derrubados. A internet está aí para derrubar ícones e para engrandecer as pessoas que geralmente se consideravam pequenas ou eram consideradas pequenas por esses grandes ícones, como o caso da TV e tudo mais. A internet é a gente que faz, eu, você e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai descer aí e dar risada, ou chorar. Não sei o que está acontecendo de triste na vida de vocês. A minha tem várias, inclusive, enfim. E é isso, eu acho que é a força das pessoas mesmo, e não dos deuses, aquela coisa inalcançável. Eu acho que o inalcançável vai cair agora. Vai ser tudo alcançável. A internet está na mão de todo mundo. E a liberdade que eu tenho para fazer as coisas que eu faço na internet é idêntica à liberdade que vocês têm. As ferramentas que eu tenho são as mesmas que vocês têm. Então, a gente não disputa espaço, a gente divide o espaço. É tudo questão das pessoas fazendo coisas que elas acreditam, que elas acham interessantes, que foi o que eu comecei a fazer. A questão da criação e tudo mais, aqui existe uma massa pensante muito viva, muito viva. Cada um de vocês está realmente produzindo coisas legais. Menos você, de boné vermelho. Mas o pessoal resto... Mentira, estou brincando, nem sei quem é o cara. A gente realmente está produzindo. E a gente vê a maneira que os outros veem esse movimento. É muito louco. As matérias de televisão, o Carlos Nascimento. Eu até assisti uma matéria da Rosana na Gazeta, que foi uma matéria super legal. Uma das poucas matérias que realmente não pintou essa galera e realmente mostrou. E sim, eu sou uma das seis pessoas que assistem a Gazeta. E o que eu acho é o seguinte. Aqui existe muita gente que realmente... Eu não trabalho na Gazeta, mas tudo bem. As pessoas aqui estão produzindo coisas e estão fazendo coisas. Isso é muito legal. As matérias de televisão que mostram a Campus Party pintam essas pessoas como nerdzinhos que passam o dia inteiro ali nos seus computadores. Nossa, rede de 200 giga, rede de não sei o quê. Olha esse cara, fez um robozinho que anda para frente e para trás. Foda-se. Foda-se. Esse robozinho que esse cara está fazendo, pode... Esse cara pode vir a fazer milhões de outras coisas no futuro. A maneira que as pessoas lá fora pensam esse movimento ainda é muito preconceituosa. Mas você não acha que eles tentam diminuir um pouco a internet com medo no que pode se transformar? Eu não sei se é com medo, mas é com estranhamento. Eu já trabalhei em veículos de comunicação e eles não sabem o que você está fazendo. Até que o dia que os caras falaram assim... Caralho! O cara me mandou um link lá da Austrália, que passou para o meu amigo aqui em Diadema, que passou o link para mim do negócio que você fez. E você olha para o cara e fala assim... Nunca ninguém assistiu a bosta do teu programa, meu amigo. Eu estou trabalhando aqui na redaçãozinha e estou produzindo um negócio que está atingindo muita gente. É esse movimento que cada um aqui tem que fazer. É realmente sentar, produzir, passar realmente a fazer disso um movimento criativo. Eu, por exemplo, sou um cara que... Eu tenho algumas coisas... Eu não jogo, eu não... Eu não... Eu não... Eu tento não... Não... Dedicar... Eu tento dedicar meu tempo criativo na frente da televisão... Da internet. Às vezes crio bosta também, foda-se. Nem tenho nenhum preconceito contra game, nem nada disso. Acho que o caralho é quem joga. Mas eu acho que realmente assim... Tem que criar. A gente tem uma oportunidade única que eu há 20 anos atrás não tinha. Que é desvomitar conteúdo para muita gente. Isso tem um preço que muitas vezes rola um estranhamento gigantesco de quem trabalha nos meios convencionais. Mas agora cada um volta para o seu computador, produz, faz e a sua informação realmente pode atingir muita gente. Isso é fascinante, cara. Ainda é. Eu ainda fico louco, assim, de saber que muita gente recebe a minha informação e tem uma simpatia por isso. Tem milhões de histórias. Negócio de mudar o mundo, mudar o mundo. Acho que você não faz isso voluntariamente também. A gente aqui, com certeza, recebe muito tweet, muita mensagem de gente dizendo assim... Puta, eu estava triste pra caramba, mas eu vi teu post e estou super feliz. Eu penso, poxa, que legal. Eu toquei alguém. Eu tenho uma história. Tem tempo de eu contar uma história? Não, nenhum. Não tem. Ah, muito bom. Foda-se a minha história. Mas assim, a gente tem milhões de histórias muito legais de pessoas que realmente se tocaram com aquilo que a gente faz. A gente... Peraí, peraí. Conta. Deixa eu contar a foto. Deixa eu contar. Obrigado. Chupa, Bia. Chupa, Bia. Então, eu vou contar uma história que é muito legal. Eu contei há um tempo atrás e ainda é muito viva na minha cabeça. Eu tinha um grupo, um casal que ia muito ao meu show e me seguia muito na internet há um tempo atrás. Isso era 2007 ainda. As pessoas gostavam muito do meu trabalho, eram muito minhas fãs. Os caras foram, o casal foi, foi umas 15 vezes assistir o meu show pessoalmente. De chegar a decorar as minhas piadas. Era muito louco. Eles repetiam e me mandavam e-mail. Eu tinha um certo contato com eles através de e-mail. Um dia, o marido sofreu um acidente de carro. Sofreu um acidente de carro meio pesado, meio complicado. E perdeu a memória, completamente, durante muito tempo. Tipo, uns 15 dias ele não lembrava quem era a família. E eu tinha uma piada no palco que eu falava assim, o garçom chegou pra mim e falou assim, você quer que embrulhe a sua comida pra viagem? Eu digo, não, pra presente. Era uma piada idiota que eu fazia há muito tempo atrás. Esse menino passou 15 dias sem lembrar de nada, da família, da mãe, dos amigos, de ninguém. Na saída do hospital, era o horário do almoço, ele não almoçou. E a enfermeira perguntou, você vai querer comer? Você vai querer levar? E ele fala, pra presente. Isso é uma história que ainda hoje me emociona pra caralho, assim. Porque o quão importante é essa coisinha que eu acho que é uma grande idiotice. Que é uma piada. Que é um humor. Que parece um bando de idiota que não tá tocando ninguém. De uma informação que é absorvida e vomitada. Mas cada uma das coisas que a gente tá fazendo e que vocês tão fazendo, tão realmente tocando a vida de muita gente. Valorizem isso. Essa briga terrível por mais acesso, por mais seguidor, isso não tem significado nenhum enquanto você realmente não tá linkado e se comunicando com as pessoas. Então, cada um de vocês aqui tem uma função muito importante. Que é alimentar e fazer gente viver junto com vocês. Isso é genial. É do caralho isso. Mídia social, rede social, tem muito mais vida e muito mais sangue do que realmente parece. Cada vez que você posta alguma coisa, isso tem um efeito gigantesco em muita gente. Valorizem isso, gente. Valorizem. Eu só queria contar uma história. Não, não dá pra dizer nada. A gente tá sendo expulso aqui do palco principal. Eu queria fazer um announcement aqui. Vai rolar uma coletiva de imprensa aqui do lado, no estande da Telefônica, às três horas. Com o Charles Lentner, que ele é criador do Occupy Wall Street, o Almo Galvez, do Acampada del Sol e a Leila, que é da Primavera Árabe. São três pessoas que estão fazendo coisas incríveis pra mudar o mundo em ambientes que... Ou tem muita gente, 99% das pessoas são pobres. Então vai estar aqui do lado, quem quiser ir. E eu queria fazer um convite também. O PC, o Rafinha e o Cid vão estar ali fora, no cubo de conteúdo, na área gratuita da Campus Party, falando com a galera. A gente vai estar pelado, fazendo pirocóptero. Não perca. Às três e meia, pirocóptero com o PC Siqueira. Às seis e meia, com o Rafinha Bastos, mediado pelo Cid, que vai mostrar ou não? Sanduíche. Sanduíche, vai rolar um sanduíche. Então, quem quiser continuar a conversa, cola lá no cubo de conteúdo, às três e meia. E foi isso, galera. Obrigada. Obrigado quem me deu o porco aí. Obrigado. 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 Obrigado.